Não faz muito tempo, enfrentamos uma grave crise política. Tivemos um governador que foi preso pela Operação Maus Caminhos por desvios na saúde. Agora, em 2020, corrupção e saúde voltam aos jornais e o superfaturamento de respiradores põe um novo governo no centro das acusações. Corrupção na saúde. Até quando? Os piores desvios aconteceram justamente na saúde. Até respirador, não respeita nada. Quando tem empresa da família no meio, aí é treta. Eleição tem sempre o salvador da pátria, né? Fala bonito, promete bonito. Tristeza, nossa saúde. O voto, quando bem pensado, ele é uma vacina contra a doença da corrupção. Desconfie de promessas milagrosas. Desconfie daqueles que têm solução para tudo. Desconfie dos salvadores da pátria. O seu voto pode definir se Manaus seguirá pelo bom caminho ou pelos maus caminhos. Amazonino entregou as maiores obras do estado e de Manaus. Fez a renovação de ônibus e viaturas. Fez hospitais, maternidades, viadutos e avenidas, universidade, bombódromo e reforma do teatro. Sempre com as contas aprovadas. O Amazonino, ele cuidou do povo da Amazônia. E ele é competente no que diz e no que faz. Todo mundo sabe, quando eu passo pelos governos e pela prefeitura, tem progresso. As escolas funcionam, funciona o serviço de saúde, tem remédio. As coisas andam, a economia anda. Eu trabalho. Eu sou candidato por isso, viagem. Amazonino resolve, Amazonino constrói, Amazonino entrega.